Onda de calor atingindo cinco estados até sexta, mas não pra cá, né, Ananda? Pois é, felizmente... Pra nós não, né? É, felizmente até o norte do Piauí está com alerta para chuvas intensas, o alerta amarelo aqui no estado, principalmente nos municípios que ficam situados no norte do nosso território, mas o restante do país a previsão é de muito calor. A terceira onda de calor do ano vai afetar áreas do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul até a próxima sexta-feira. Segundo o IMET, nesses estados as temperaturas máximas devem chegar a... devem ficar a cinco graus acima da média. Em alguns locais as temperaturas podem chegar a 40 graus Celsius. Por causa disso, o Instituto emitiu esse alerta de perigo válido até o final, da onda de calor. O aviso de temperaturas acima da média começou a valer ontem mesmo, na segunda-feira. Como você pode observar na tela, essa manchinha laranja é, então, esse alerta de onda de calor que deve afetar a população dessas regiões até o final de semana, até a sexta-feira, começo do final de semana. Muito bem. Obrigado.